E o meu lookinho vintage de hoje é pra combinar com essa super máquina que hoje tá aqui no Carnaticus e pra comandar comigo esse quadro maravilhoso do Conexão, Elias Augusto. Elias, fala um pouquinho dessa máquina hoje, que esse carro é um clássico, né? E aí, Ju? A gente falou na outra vez que ia vir um clássico realmente, que pra quem é fanático realmente por carro, quem gosta de um clássico mesmo, pô, isso aí é um Opalão 78, esse aí tá inteirão, teto de vinil, isso aí é uma relíquia, motor inteiro também esse carro, e é pra ter respeito mesmo. Bacana, e hoje a gente vai conversar também com o Gabriel Nogueira. Gabriel, qual a sua profissão? Eu sou responsável pela logística de veículos. Então você sabe tudo de carro e você tem um apreço especial pelos Opalas, né? Isso, na verdade, a gente sabe um pouco sobre os carros, né? O Opalas, em especial, tem um carinho a mais, e isso aí é um exemplar de respeito, né? E me fala, pra ter um carro como esse, o que a pessoa passa? Quais são os suplícios pra manter um carro nesse estado? O país tem que ter um coração bom, entendeu? Tem que ter um trocado no bolso, né? Muita coisa, tem que ter. Infelizmente, hoje em dia as peças estão mais caras e mais difíceis de achar. Mas é um carro único, né? Um Comodoro, um veículo mais raro a cada dia que passa. Um carro de 78 Comodoro é um veículo realmente muito raro. Bacana. Agora, Elias, até as cores dele, né, são muito interessantes. É como se fosse, tipo, essa cor quente, tanto por fora, como até mesmo no estofado também. Ou seja, é um carro bem peculiar, né? Sim, isso aí. A cor desse carro aí, se eu não me engano, foi uma edição especial desse carro, Gabriel? É, Comodoro. Em 78 Comodoro saíram com essa cor aí. Essa cor aí é uma cor, pra trabalhar nesse carro, principalmente pra você ter mais brilho nesse carro, É uma ótima cor. Você consegue ter muito resultado em cima dessa cor de brilho. E esse teto de vinil também dá um destaque muito interessante. Nossa, eu achei super bonito o teto. É, dá um destaque muito interessante com a cor do carro. O interior também, que combina tudo. É realmente um conjunto todo. Uma sinergia. Sim, é fora do normal mesmo. Agora, pergunto que eu não quero calar, vai rolar aquele rolê na máquina? Tem que rolar. Então, vambora. Eli, eu estou apavorada com o conforto desse banco. Banco inteiriço é outra história, né? Tem carro mais novo aí, que não tem o mínimo do conforto que esse carro aqui tem, cara. Agora, que engraçado essa marcha, né? É, o câmbio na coluna. Eu, na primeira vez que eu fui dirigir esse carro aqui, eu passei um aperto. Passei um aperto porque eu não conhecia, não sabia como que era. Tipo, como é que eu vou fazer? Eu achava, eu via... É um totalmente diferente processo. É, eu via em filme, o pessoal só botava pra cima e pra baixo. Esse não é pra cima e pra baixo. Esse tem, é como se fosse a primeira, a segunda. Tudo certinho, a ré dele é diferente. Eu passei um aperto pra dar uma volta. Gabriel, vamos falar de novo sobre essas cores. Muito legal, né? O carro fica com uma estética bonita, né? E olha que eu não sou muito de marrom, mas confesso que eu achei bem sofisticado. Olha, tem vários monocromáticos. Tem o marrom, tem o tom de vinho também, chamado Chateau. Tipo um bordô também. O Chateau, ele só saiu em dois anos. Esse ano, 78, em 88. Foi os únicos anos que saiu. E realmente você iria gostar pelo jeito, assim, que é muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Inclusive você vê que até mesmo a preocupação do algodão do banco é diferente das coisas atuais, né? Era um material extremamente selecionado, que hoje em dia são três vezes o preço do material preto normal, entendeu? Muito difícil de achar. Muito difícil. Muitas vezes a gente vê carros mais novos. Um exemplo que eu vou dar agora é, por exemplo, o Hyundai i30. Eu já vi muitos Hyundai i30 que o banco começa a desbotar dos lados. Começa a soltar o material inteiro, como se fosse um carro... Um carato. Um carro que você paga caro e não é fácil você manter. Agora, Elias, tem toda uma bronca, né? Até uma postura na hora de dirigir o carro, né? Ah, tem que ter. Merece. E o mais interessante é porque tem gente que olha o carro e como não tem regulagem do banco, não tem regulagem de distância. Parece que o banco foi moldado pra você, sabe? Você senta e você vê o conforto do carro, você vê que tipo... Ah, você lembra. Mas não precisa chegar mais pra frente, nem mais pra trás. Você fica à vontade. É um carro muito bom. Legal. E sobre os pedais, hein? São macios? Como que é? Normais. É? Macios. Totalmente comum pro dia de hoje e não tem nada absolutamente pré-reclamada do carro, não. Olha lá, tem mais um olhar. Tá vendo que bronca, né? Não, não. A gente passa em qualquer lugar, cara. É um carro que querendo ou não vai chamar a atenção. Não, e até mesmo o barulho também do motor, ele lembra essa coisa do muscle car, né? Que ele... Olha, mas o Opala... Ele tem essa característica, né? Tem vídeos de Opala aí que pega carro mais novo e bota do lado que não tem motor, não, cara. Gente, você tem que ter paciência comigo que eu tô aprendendo, entendeu? Eu sei o que é bom, mas aqui com o Carnatic eu tô aprendendo. É um dia de aprender um pouquinho, né? Essa é a realidade. Eu sempre tô aprendendo alguma coisa de carro, sempre tô vendo alguma coisa. Gabriel, quando vai lá pra minha casa, a gente fica conversando. Todo dia eu tenho alguma coisa nova pra aprender com ele, principalmente. Agora, amigo, promete pra mim que se não tiver ninguém, você dá aquela acelerada? Vamos, ué. Uma aceleradinha não mata ninguém, né? Elissa, você acabou de me falar uma coisa muito curiosa. Trata-se de um câmbio de três marchas, né? Isso. São três marchas só e o engasso da ré. Por ser três marchas, o carro não deve andar. Não deve ter motor, mas... Não, o carro anda, ele consegue esticar bem, consegue desenvolver bem uma velocidade pela marcha que tem, assim. O ideal dele mesmo, não tem o que reclamar. Agora, Gabriel, doutei que esse carro não é um carro muito silencioso, né? É, na verdade, esse carro originalmente, ele até é um carro muito silencioso, por ser um carro de luxo, né? Ele é um veículo que era de classe mais abastada, então é um carro bem luxuoso, confortável e silencioso. Porém, esse em específico, ele está com um escapamento esportivo, né? Então já traz aquele barulho mais agressivo. Ele ganha mais potência, entendeu? Mas traz um barulho realmente, um ronco mais agressivo, que na verdade, a maioria das pessoas que gostam do Opala fazem de propósito, que adoram esse ronco. Bacana. Agora, trata-se de um carro seis cilindros, né? Tem necessidade de deixar o motor ainda mais agressivo? Olha, não. Porque o carro já é muito forte, mas sabe como é, a potência não quer demais, né? Já que tem um carro desse, né? Por que não, né? Por que não, por que não, por que não? Não é mais, né? Poder dar uma aceleradinha a mais, sentir aquele impacto, assim, sempre é bom. Agora, legal, Elias, bacana também que o capô abre, né? Ao contrário. Isso aí é da... Alguns carros de época mesmo já abriam, assim. Acho que todos os Opalas já abriam, assim, não? Não, na verdade é o seguinte, até 1974 o capô abria normalmente, como os outros carros que nós temos. Só que isso é um fato curioso. Em 1974 o Opala quebrou o recorde mundial de velocidade da época dele, é. Só que o capô voou. Entendeu? Aí, por causa do ar entrando, o capô acabou voando. Por conta dessa papairodinâmica. Eles resolveram mudar e botar a abertura ao contrário pra evitar que ele voasse. Entendeu? Porque era um carro muito potente pra época. Agora, deu pra ver que o Gabriel, ele não é um carnático, ele é um opalático, não é isso? Eu gosto de tudo em geral, mas o Opala é a minha preferência, realmente. E quando é que você vai juntar a grana pra comprar o teu? Eu tenho uma caravana de 75. Poxa, que demais! É uma versão também, né? É, é um pouco mais antiga que essa ainda, né? Mas mesmo sistema de câmbio também, como você já viu andando aí, que é no volante e tudo mais. Pra tantos de um carro de seis cilindros, eles costumam já ser um pouco mais agressivos também na hora de beber, né, Elias? É, isso aí não é uma característica boa pra Opala, não. Isso aí bebe muito, muito. Não é aquele famoso, ah, vou ali no posto botar 10 reais, que hoje não tá mais dando mesmo. Mas vamos botar 20, não dá. Se for pra você dar uma voltinha com 20 reais, você não vai andar muito, porque ele... Então tem que ser aquele carrinho pra você fazer o passeio. É, um carro de fim de semana, um carro pra você dar uma volta mesmo, mais com família, ou até quem gosta mesmo pra dar uma voltinha mesmo à toa. Agora, é muito legal também o acabamento dele todo em couro também nas laterais, né, os metais também. Dá pra ver que mesmo tratando-se de um carro antigo, é um carro bem sofisticado. Não, e o conforto que esses bancos proporcionam é fora do normal, o banco interiço. Vamos fazer um adendo sobre o banco interiço? É ideal para fazer o romance no carro, né, Elias? É, esse banco aí. Eu imagino o pessoal, na época, como que devia ser, porque... Naqueles cinemas abertos, né? Isso aí, cara, meu avô, meu avô é o taxista mais antigo da cidade de Campos. Então, uma vez meu avô conversando com o Gabriel, o Gabriel que é um opaleiro, é um opalático, um maluco por Opala. O Gabriel se surpreendeu com o meu avô, que o meu avô, no tempo de taxista dele, ele teve mais de 10 Opalas. E o motor desse carro é impressionante, porque meu avô teve um Opala, que ele rodou mais de 400 mil quilômetros. Nossa! E não deu nada. Era carro que já tinha esse DNA de não dar muita revisão, né? E quando quebrava alguma coisa, não era uma coisa absurda de você consertar, coisa assim. Então, ele teve o carro, ele não queria sair da linha do carro, ele teve 10. O último Opala do estado do Rio de Janeiro foi dele, que ele foi lá no Rio pegar, voltou. Então, assim, ele entende muito. Inclusive, ele debateu com engenheiros da Chevrolet sobre algumas coisas que o carro tinha um defeito. Ele falou até com o Gabriel, eu acho, algum defeito que estava lá embaixo. Ele descobriu o que era, veio um engenheiro de fora para poder... E identificou de fato. E identificou. É bacana. Ele, sobretudo, achei interessantíssimo isso. Bacana. Agora, Gabriel, você, como realmente um bom apaixonado por Opala, qual é a característica dele, assim, que mais enche os teus olhos, hein? Nesse veículo aqui em específico, é questão do interior dele ser monocromático, que a gente fala, que são as cores dos interiores combinando entre si, entendeu? Você vê que isso é específico da época e era, inclusive, encomendado, né? Você pedia um monocromático à parte, entendeu? Quanto custava um carro desse na época? Olha, vou tentar transportar esses valores para hoje em dia. Se fosse hoje em dia, é como se fosse uns 160 mil reais, mais ou menos. Ou seja, um carro para rico, de fato, né? Sempre foi, sempre foi. Esse carro era o carro que era utilizado na presidência, né? Nos anos, os carros presidenciais eram os Opalas e os concorrentes dele que não duraram muito tempo, como o Galaxy, o Landau, o Santana, mas o Opala sempre foi o principal. Bacana. Agora, vamos falar um pouco desse pneu, dessa roda também. Que peça bonita, né? Uma peça que, inclusive, mostra que o clássico, ele é atemporal, né? Porque hoje, mais de 30 anos depois, ainda continua super estético, né? Sim, e a gente repara como era a qualidade das coisas antigamente, né? O cromado... O cromado dessa calota ainda é o da época, olha só, ainda está brilhando. Não, né? Já tem 40 anos já, praticamente, o carro... Aliás, praticamente não, exatamente 40 anos. 40 anos, verdade. E o carro ainda está brilhando. E o engraçado é que acompanhando essa tendência monocromática interna, ele também tem até o friso também no pneu, né? Isso, exatamente. Ele acompanha justamente as linhas do veículo, né? Você vê que tem o friso no pneu e tem também por volta, o cromado, em volta do aro, também bonito. Engraçado, e são pequenos detalhes, né, Fabinho? Dá uma... chega bem pertinho da câmera, com a câmera aqui. Você vê que até as texturas, né? São elementos que hoje em dia a gente não vê nos carros atuais, né? Esse C que você está vendo aí indica que o veículo é um Comodoro. Só os Comodores vêm com esse C aí, esse grafismo, vêm nessa parte aí específica para indicar que era um Comodoro. Era o único detalhe que indicava o Comodoro nessa época. Bacana. Elias, na hora de cuidar de um carro como esse, o dono faz como? Te dá a chave fechando o olho ou ele fica em cima? Porque é quase que um nenenzão, né? Isso é muito mais que um nenenzão, né? Isso é... é pra quem realmente, assim, tem que gostar e entregar a chave e saber que realmente está numa mão segura. E, inclusive, teve um fato interessante de, alguns minutos atrás com esse carro, que esse carro estava num galpão, trancado, e o carro estava com cimento. Ué, mas se ele estava trancado num galpão, era pra ele estar seguro, não? Exatamente. Só que por uma obra que estava acontecendo lá, onde é que estava guardado, voou muito cimento. E o dono teve tipo uma síncope, né? É, ele quase infartou. Ele ficou... ele ficou maluco. Ele não achou legal, não. Imagina você, Gabriel. Se você tivesse esse carro e acontecesse isso com você, qual seria a sua reação? Eu já mantenho uma cartela de tarja preta guardada no bolso, que é sempre necessário, um calmante. Num momento como esse, né? Poxa, ainda bem que já tinha um tratamento nesse veículo aí, né? O rapaz usa os dois coelhinhos aí e salvou. O tratamento anterior, ele ajuda pra quando passa por uma situação como essa, né? É, porque foi exatamente por causa disso que o cimento não grudou tanto. Não entranhou. É, já estava mais ou menos mole ali. Foi fácil de tirar. Se não tivesse antes... E vou falar um pouco também do freio desse veículo. É, o freio desse carro aí, realmente, pra época, não era um freio. Era um freio que ajudava, mas um motor desse, hoje em dia, principalmente, um freio... Ele seria um freio mais potente. Merece. Tem muitos carros, hoje em dia, antigos, que o pessoal se preocupa muito em motor e mais motor e mais motor e esquece que o carro tem que ter freio. Você precisa. Então, esse carro... O freio não era daqueles melhores, mas pra época, o que eles podiam oferecer... Era de acordo com a tecnologia da época, né? Sim, com certeza. Isso aí era o que aguentava o carro, mas esse carro tem uma característica dele, que é a traseira, né? Então, ele saia muito de traseira... Precisamente, como se fosse um banheirão, né? Sim, é um banheirão total. Legal demais, né? O Carnatico está virando, realmente, um grande prazer e saber um pouquinho mais sobre essa atmosfera dos carros de luxo, né? Quero agradecer hoje a presença do Gabriel Nogueira, que participou com a gente, falando bastante sobre a paixão dele pelos Opalas. E ao meu parceiro de quadro, Elias Augusto, que também sabe tudo de carro e como cuidar muito bem deles. Elias, muito obrigada. E o que você promete aí pro próximo Carnatico? Bom, eu acho que o próximo aí, a próxima vez que você encarnar, você está pedindo uma coisa mais violenta. Um carro mais agressivo? É, alguma coisa mais agressiva, uma coisa mais emocionante também. Porque semana retrasada eu quase morri do coração, entendeu? Mas está tudo bem. Talvez o próximo seja um pouco pior. Vai ser mais violento aí. Então você, que é um fanático por carro, não pode perder o próximo Carnaticos.